Fernando, mais uma vez obrigado pela sua presença. Eu acho que assim, sempre que a gente se reúne para falar sobre assuntos de cervejaria e legalizações e tal, a gente tem que sempre procurar, tanto falar do aspecto positivo e negativo, né? O negativo que eu digo é assim, cuidado, atenção, prestar atenção em coisas. E o aspecto positivo é tipo, as perspectivas que os caras têm para poder dar sequência em tudo. Então, uma coisa que eu percebo que quando eu estava lá à frente da tesouraria da Paceva e eu fui lá pessoalmente cuidar do processo de legalização, mudança do zoneamento do município de São Paulo, isso trouxe, assim, a perspectiva que nós tínhamos lá no final de 2016, quando isso foi mudado, né? O plano diretor, era que muitas oportunidades aconteceriam. Agora, aqui que nós estamos quase dois anos depois, o que aconteceu? É, na verdade, a prefeitura de São Paulo, para o município de São Paulo, tem muita mais nobolo para a FECS ser legível. Porque, pelo zoneamento do nome de São Paulo, se você tiver empreendimento, se você pretende criar uma cervejaria, ombro e ombro e ombro, e que ele ocupe uma área de até mil metros quadrados, Que é enorme, né? Que é uma área gigante para o empreendimento, vamos dizer assim, que é uma questão de que você pode implantar em mil metros quadrados, a prefeitura encara isso como atividade com micro cervejaria. Então, tipo assim, para se instalar, esse tipo de atividade, para fazer a coisa andar, tem muito mais facilidade do que se você ultrapassa essa metragem. Então, tipo assim, um dos facilitativos é você poder instalar essa atividade, mesmo sendo industrial, na zona mista, por exemplo. Tipo assim, que não é exclusivamente industrial. É óbvio que a prefeitura vai analisar todo o seu empreendimento e ver os impactos que ele pode ter em uma vizinhança. Tem vários tipos de zona mista, aquelas que são mais concentradas e umas que são mais esparsas. Então, tipo assim, eles podem delimitar alguns parâmetros que eles titulam como incomodidade do que é a sua atividade. Ah, qual o nível de barulho que você vai produzir, se vai jogar algum tipo de vapor, cheiro na atmosfera e tudo mais. Ruído. Ruído, principalmente, vibração do solo. Então, isso é analisado para saber se o seu empreendimento cabe naquela zona mista ali. Tem outros tipos de zoneamento que permitem a atividade da cirurgia, mas aí fogem um pouco do facilitativo, né? Porque quando é a zona de predominância industrial, o fator de poluição, o fator de incômodo é maior, por causa do entorno. Facilitativos para a instalação são praticamente os mesmos. Tipo assim, você tem que atender em uma, você atende em outra. Com mais rigor ou menos, mas tem que atender também. Mas a modalidade maior, que é abrir o pump, vamos dizer assim, que seria, vamos dizer assim, que é o filão do momento aí, todo mundo quer, está buscando muita informação de como abrir o pump, praticamente em todas as zonas vistas da cidade de São Paulo você consegue instalar. Isso em termos percentual, quanto que seria mais ou menos? Ah, mais de 50%. Mais de 50%. Então dá para cravar aqui para você que em mais de 50% dos imóveis na cidade de São Paulo, é possível você instalar alguma coisa cervejeira, algum projeto cervejeiro, a partir de um brewpunk, por exemplo. Exatamente. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.